Olha gente, que delícia de passaporte, olha, que delícia, meus amores, deixa eu abrir aqui pra vocês, dá uma olhada, olha pra aqui, bem recheado, olha, meus amores, que delícia, agora eu vou saborear, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e deixar o seu joinha, até o próximo vídeo.